Música Noroeste, as lojas que vendem moda, atenção população de Bacabal, começa nesta segunda-feira o Saldão das Mães, é isso mesmo, serão três dias de super promoção em toda loja. Olha só quem está comigo aqui, o gerente, nosso amigo Lopes, que vai estar trazendo essa grande novidade para a cidade de Bacabal e região. Lopes, começa nesta segunda-feira o Saldão das Mães e aí as lojas Noroeste já estão nos preparativos para mais uma super promoção. Exatamente, como você está vendo aí, a nossa equipe já está remarcando para a grande promoção que começa nesta segunda, Saldão das Mães Noroeste. São apenas três dias, onde nossos setores, todos os setores vão estar em promoção, setor de calçado, setor de confecção, cama, mesa e banho, setor de peça íntima, setor de tecnologia, celular, perfumaria, relógio. Então assim, quero convidar você que venha participar aí da nossa grande promoção que vai acontecer nesta segunda. Só lembrando que são apenas três dias. É o Saldão das Mães, mas com certeza aí quem vai aproveitar é toda a família aí, aproveitando aí o gancho, nós vamos botar todos os setores aqui em promoção. Agora Lopes, qual a forma de pagamento para quem vai vir visitar Noroeste nesses três dias? Olha, nós temos a melhor forma de pagamento aqui do mercado, né? Onde nós, se você tiver o cartão Noroeste, estamos dividindo tudo em até dez vezes, né? Então você pode comprar o tanto que você quiser e dividir até dez vezes no seu cartão Noroeste. No demais cartão nós também aceitamos o Credshop, o Visa, o Mastercard, o Hiper. Então assim, são todas as formas de pagamento que a loja Noroeste recebe e você não pode ficar de fora por conta do plano de pagamento. Se você não tem o cartão Noroeste, pode vir aqui, é muito fácil, traga sua documentação. Então a gente faz o cadastro, o cadastro rapidamente é analisado e você já sai aqui com o limite, né? Já sai com as suas compras e você se torna um cliente. O que eu quero é você sendo cliente aqui da sua loja Noroeste, né? É você que a gente espera aqui que venha fazer as suas compras aí. Você vê que o dia dos namorados está chegando, festa junina. Então a loja Noroeste já está preparada também para esses dois eventos que vai vir aí no mês de junho. A movimentação aqui na loja está intensa, inclusive o Eric vai até mostrar aqui, né? As caixas de produtos que estão chegando e com certeza a partir de segunda-feira estará à sua disposição. Venha você também, né Lopes? Visite aí a sua loja Noroeste, a loja que vende moda. Pronto, exatamente. Então aguardo você aqui nessa segunda-feira, né? Apenas três dias, pessoal. Então aproveitem. Tchau, tchau.